O século XX presenciou a restauração do batismo do Espírito Santo. Estamos entendendo que o século XX, desde o início até o fim, presenciou a restauração do batismo do Espírito Santo com todos os dons, em todos os cantos da terra e em todas as denominações. Agora, virando esse século para o século XXI, sentimos profundamente que precisa de uma mudança radical. Todos os grupos que estão satisfeitos com os dons do Espírito, e mais nada, estão, como se chama, piorando, né? A pureza está sendo misturada com outras influências. Não tem mais validade, né? Sentimos que uma coisa está declinando, porque precisa, qualquer vida, planta, animal, homem, que não prossegue para frente, volta para trás, não fica parado, não. Se, por exemplo, milho está crescendo, fica verdinho, né? Mas se a vida está faltando nutrição, vai ficando amarela e parada, assim, né? Não cresce, né? Então, qualquer pessoa, criança, né? Se não tem nutrição, fica estándar, assim. Definiado. Definiado, né? Magro e... Então, a vida tem uma necessidade de crescer e prosperar. Então, se não, fica deformado. Então, é a mesma coisa com o movimento carismático. Está deformando. Está ficando pior cada vez mais. E dá para assustar. O dom de profecia está pervertendo para valer, né? Então, este novo século temos a tarefa de conhecer o Espírito Santo como pessoa. Isto eu sinto profundamente. Eu não posso pensar em outra coisa para mim, né? Outros homens de Deus podem enfatizar outras coisas, mas eu estou obcecado, né? Com necessidade de conhecer o Espírito Santo como pessoa. Eu não desprezo o batismo do Espírito. Ao contrário. Revolucionou minha vida. Mesmo. E dons... Talvez eu tenha alguns dons, mas eu não importo, assim, saber qual, não. Eu não sei nada. Eu só quero fluir. E se há alguns dons manifestar, não. Bom, né? Porque isso é plano de Deus, né? Mas... O que eu quero entender é mais a pessoa do Espírito Santo. Nós somos pessoas, né? Acho que todo mundo aceita isso, né? Nós somos pessoas. E eu não sou fatia, né? E ela tem definição. Eu tenho definição, né? Eu tenho um nome. Ela tem nome. Somos diferentes, né? Graças a Deus por a variedade, né? Que Deus criou no mundo. Então, como pessoas, quem é a pessoa? Então, eu não sou muito estudado sobre isso, mas a pessoa, pelo menos nós, como pessoas, temos mente, né? Temos corpo e nós temos emoções, temos pensamentos, temos vontade, nós amamos, nós odeamos, e é uma série de coisas que colocam-nos como pessoas. Então, desde que Deus criou o homem na sua imagem, que a Bíblia fala isso e nós criamos, né? Gênesis 1, Gênesis 1, capítulo 1, ele criou o homem na sua imagem. Isto é fundamental. Então, se nós somos pessoas, e Deus criou nós na imagem dele, podemos entender um pouco sobre Deus, né? Então, se nós falamos, por exemplo, falamos mesmo, o animal não fala. Nós falamos por quê? Porque Deus fala, né? Deus fala porque estamos na margem dele, e falamos, e o animal não fala. Então, podemos deduzir que o homem, que Deus fala, a Bíblia fala, afirma, né? Hebreus 1, 1, que Deus falou de muitas maneiras, né? E, através dos tempos, né? Através dos profetas, né? Deus fala, e nossa doutrina, Deus está ainda falando, isso é nossa doutrina, né? Porque os evangélicos, e teólogos, e tradicionalistas, não concordam, né? Deus falou, e agora parou de falar. E estamos criando uma controvérsia, talvez até hoje, né? Mas, Deus fala hoje. Mas, eu sempre explico que Ele não fala nada contra o que tem aqui. Não fala extra, né? Acrescentando coisas, não. Tudo que fala é só para elaborar o que foi falado nas escrituras. Então, podemos entender que Deus, como Deus é, para examinar como nós somos, né? E se falamos, e o animal não fala, Deus fala. Se nós amamos, Deus ama. Se Deus, se nós temos ida, Deus tem ida. Mas, então, eu quero estudar um pouco hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. porque temos uma grande tendência, como temos falado, de banalizar o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, sim, né? Ele não gosta de ser tratado como influência, como batizador, como dar dons e tudo. Ele gosta de de ser reconhecida como uma pessoa. Amém? Amém? Ele não gosta, no outro lado, ele não gosta da atenção que tira de Jesus. Isto é o ministério especial dele de revelar Jesus. Ele não gosta de ser o Espírito Santo e tudo assim, né? Então, tem exagero, né? Então, tem um livro escrito que fala bom dia, Espírito Santo, né? Mas, tem que ter equilíbrio, né? Não pode jogar esse livro fora, mas tem que estar fora do padrão das escrituras, né? Não fala bom dia, Espírito Santo. Fala bom dia, meu Deus, né? Então, tem que ter equilíbrio. tratando ele como uma pessoa, mas não dando atenção tanto que tira atenção para Jesus Cristo. Que Jesus Cristo revela o Pai, né? Dando muita atenção para o Espírito, não é certo. Eu entendo isso. Não tem nenhuma oração na Bíblia endereçada para o Espírito Santo. Fala para Jesus e para o Pai. Mas, eu não estou desprezando pessoas que têm essa tendência até que tem canto que vem o Espírito Santo e tudo. Eu aceito, né? Canto e tudo, né? Mas, acho que nós vamos afinar mais e mais, né? Então, tem que entender os papéis diferentes, né? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. mas, buscar, assim, tratar o Espírito como influência, como os dons, como o poder, não é certo. Nós não somos atrás de poder, nem de dons. A pessoa vai, eu tenho todos os nove dons do Espírito. Tem muito mais de nove, em primeira distância, e, segundo, não pode falar isso. Porque, se falar isso, não tem. Então, tem esse egoísmo, essa alma, né? e, então, precisa ter muito cuidado com as coisas de Deus, né? E vai ajudar muito, eu acho, de conhecer o Espírito Santo como pessoa, não sobre uma influência como poder e fogo, etc, etc. essas coisas, essas coisas, operam, mas, através de, de, a linha certa, né? Esta passagem, João 14, é um dos mais importantes, sobre, entender, quem é o Espírito Santo. Acho que, não tem passagem igual, né? Por exemplo, Efésios, eu tinha um amigo, né? Esse homem que me introduziu sobre a Igreja Gloriosa, né? E o fundamento de Apóstolo e tudo, ele falou várias vezes que Efésios é Monte Everest, Monte Everest da Bíblia, maior do que Apocalipse. Ele falou, Efésios é Monte Everest da Bíblia, né? Eu tenho uma grande tendência de concordar. Mas, João 14 fala coisas que Paulo não fala, né? Porque tem vários dons, né? Várias maneiras de expressar a multiforme grandeza de Deus, né? Então, João 14 é escrita por João, né? Que era amigo especial de Jesus. Então, ele tem uma certa autenticidade, né? Eu vou começar em versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outra consolador. consolador. esta palavra paracleto em grego, né? Pode traduzir de várias maneiras. Talvez, se o Bíblia fala ajudador ou fala que tem outro exemplo? Consolador. Advogado, né? Então, esse consolador ele vos dará outra consolador, outra pessoa, né? Outra pessoa. Não vai mandar vento, não vai mandar poder só. Não vai mandar fogo só, vai mandar uma pessoa. pessoa. Nós somos pessoas. E o Espírito Santo é uma pessoa. Para que fique convosco para sempre. Há saber o Espírito da verdade. Então, o Espírito é uma pessoa. Esse Espírito é da verdade. Se fala a verdade, vai ter o Espírito Santo atuando. Confirmando. Se fala uma coisa fora da verdade, você não está agindo pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Espírito da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, se falamos da palavra de Deus corretamente, vai ter testificação do Espírito da verdade. O qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Está referindo a quem? Não. Hã? Não. Porque ele habita convosco. Quem é ele? Jesus. E estará em vós. Quem? Espírito Santo. Interessante, né? ele confunde com propósito, né? Ele habita convosco Jesus, porque ele não tem recebido o Espírito Santo. Está andando com Jesus. Ele não tem o Espírito Santo. Eles têm Jesus, certo? Como pessoa. Jesus era uma pessoa, até um homem, judeu. E estará em vós. Aqui isso é uma novidade para eles, né? Isso é uma novidade. Não vos deixarei órfãos. Voltarei a vós. Quem? Jesus. Jesus voltará, mas como? Pelo Espírito Santo. Não falando sobre segunda vinda, não. Voltarei logo a vós, porque se demora até, não sei, mas sabemos quando, eles ficariam órfãos mesmo, né? Dois mil anos é demais, né? Não vos deixarei órfãos. Jesus está prometendo não deixar eles órfãos. Voltarei eu voltarei é primeira pessoa, né? Do verbo, né? Voltarei, mas Espírito Santo. Está vendo a confusão aqui? Propositamente? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Por quê? Vai morrer, né? Vai embora. Mas vós me vereis. Por quê? Porque eu vivo, agora tem uma, não sei, conjunto, conjunto, chama I, né? Conjunção. Conjunção. I. Tira. Não está no grego. Tem várias coisas, tem que cuidar, né? Eu vivo, vós vivereis. É, porque eu vivo, vós vivereis. causa e efeito, não duas coisas. Eu vivo e vocês vivereis também. Não, não duas coisas. Eu vivo, porque eu vivo, vós vivereis. Causa, eu vivo, vós vivereis por quê? Porque ele vive. É, se ele vive, como ele vive? Ressurreto, né? Não pode morrer mais de pouco tempo, né? Por que ele não pode? porque ele não pode ficar morto? Hã? Porque ele não tem pecado. Não tem pecado. O diabo tem poder sobre homem e cobre preço de morte se ele está em pecado. Se tira pecado, não pode morrer. Então, ele não podia ficar morto e ressuscitou porque ele não tinha pecado. Então, ele vive. E porque ele vive, o Espírito dele vive vivificar eles. E porque ele vive, eles vivereis. Não eu vivo e vocês vivereis. duas coisas, não. Entendeu? Se ele vive, vivo, nós estamos vivos também. Precisa enfatizar isto e empregar nossas mentes até começar a acreditar. Naquele dia, agora a bomba aqui, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Jesus estará no seu Pai. E vós em mim e eu em vós. Então, eu não sei como se tiver uma pessoa criativa aqui, mas eu gosto de ver uma diagrama, mas eu não sei, né? E o Pai aqui, né? é Jesus e nós, né? Então, essa lei do Espírito, essa dimensão do Espírito é bem diferente, bem diferente. Então, pela lei do Espírito, que nós não entendemos, nem Einstein entendeu, né? Ninguém entende sem entrar no mesmo Espírito onde Jesus está, né? Mas nós temos chamando, né? Para entrar nisto, para entrar neste Espírito, para entrar em Jesus. Legalmente estamos em Jesus, mas praticamente não aproveitamos, né? Se estamos em Jesus, por que tantos problemas, tanta preocupação, tanta depressão, relacionamentos errados, tanto pecado. Então, se alguém tem uma criatividade, dom de chegar aqui e fazer terminar este diagrama, eu agradeço. Mas, basicamente, o que ele fala, versículo 20? Estou em meu Pai, Jesus está nele, né? E vós em mim. e eu em vós através do Espírito Santo. Esta pessoa tremenda. Não tem jeito para Jesus estar no Pai sem pelo Espírito Santo. Nem tem jeito para nós estar em Jesus só pelo Espírito Santo. Então, esta pessoa é tremenda. Mas, ela é uma pessoa, não uma influência. É interessante que isso é uma contradição, né? Essas duas coisas que o senhor falou aí são uma contradição. Porque ele é uma pessoa, mas ele não gosta de chamar atenção para ele, mas para Jesus. Então, ele é uma... A característica da pessoa é ser diferente. e a característica do Espírito Santo é de não ser diferente. Então, é uma coisa contraditória e por isso que ele consegue trabalhar. Porque ele é uma pessoa, mas uma pessoa que... Não egocêntrico, né? É, o aspecto principal da pessoa é ser diferente. Porque tem o pai e tem o filho. O pai é pai, o filho é filho. É diferente, é duas pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele não chama atenção para ele, então ele une os dois. É uma contradição. É, é. A característica principal é unir entre o pai e o filho. É unir nós. É fazer essa aparente confusão, A característica dele é conseguir dentro dele, ele e nós, assim, ao mesmo tempo. É. Dessa impressão, né? O auge de não aparecer, de não ser, não chamar atenção para ele, né? Parece que é o máximo, assim, não sei se a palavra humildade, vai para esse lado, mas é, é um, né, não quero, né, tipo assim, não precisa nem colocar meu nome, mas ele está ali, né, ele está ali. É. 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 a gente vê, assim, cheio dele, nós vamos fazer a mesma coisa, né? É. Então, a gente vê que os dons, né, que ele concede quando ele vem, às vezes, é um motivo de levar a pessoa ao contrário, né? Ao querer aparecer, né? É. Quando a gente lhe dá, ele não. É, isso é interessante, né? Muitas vezes, pessoas com os dons do Espírito, contrária a personalidade do Espírito Santo, né? Fica exaltando, eu tenho dom de cura, né? Vem para essa grande campanha de cura e fala o nome da pessoa. Até próprio Jesus fala, não falam com ninguém, né? Sobre esta cura. Amém. Eu não sei se é bem isso, mas Jesus, ele veio para trazer o Espírito Santo para imprimir nos nossos corações a lei para que nós cumpríssemos através dele e o Espírito Santo vem também para voltar tudo, comer de tudo para Jesus e através de Jesus o Pai é glorificado. Foi isso? Isso. Exatamente. Essa é a sequência. Para através dele convergir todas as coisas em Cristo. Em Coríntios 15 fala no final Jesus vai entregar tudo para o Pai. Para ele seja tudo em tudo, né? Então, este processo, né? Este processo parece uma processo eterna, né? Sr. João, o versículo 20 fala Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e o universo. A primeira parte do versículo diz respeito que naquele dia que dia? O dia que a gente recebe o Espírito? Não, o dia que recebe o Espírito. Ele está falando sobre o Espírito. deve ser o dia quando receber o Espírito, né? Ele vai embora, não vai ter jovem, ele voltará e naquele dia vai conhecer, né? No caso, esse dia para eles não é o mesmo dia para nós. Não. O dia que eu recebo é esse dia. É, tem esta sequência, né? Sequência de tempo, né? Então, cada vez tem uma sequência de ponto, né? Minha teoria é assim, eu sempre falo assim, o Espírito Santo é a única maneira, a única pessoa para comunicar com Deus. Nós não temos contato com Deus sem pelo Espírito Santo. Certo? Não tem outro canal. Se resistir o Espírito Santo, perdemos contato com Deus. E não tem perdão. Perdão através do contato com Deus, né? Se rebelar tem que ser várias vezes, né? Firme, né? Que as pessoas falam, né? Falam coisas e fazem coisas e Deus tem muito longo no meu lado. se continuar contra a influência, avisos da operação do Espírito Santo. Não. No interior, tá bom. Tchau. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isto que eu entendo. A única maneira de ter contato com Deus e perder contato com Deus através do Espírito Santo. Então, nesse estado, você fica perdido e não tem interesse em Deus. Você pensa, oh, eu tenho medo de ter blasfemado o Espírito Santo. Tal e tal. Você tem interesse em Deus? Tenho. Então, não está fechado. Porque tem interesse. Tem ansiedade, né? Está buscando, né? Satanás gosta de usar qualquer escritura, né? Para condenar, fechar, né? Mas se está, você está determinado de ter aquele prazer, aquele caminho e fala no interior, não. Está bom. E morre sem contato com Deus. Eu já vi um relato de pessoas assim, que pecam como o Espírito Santo e depois ela não consegue se arrepender. Ela continua vivendo a vida dela, ela sabe que vai para o inferno, sabe que é terrível, mas não consegue se arrepender. É. E ela fica querendo, até querendo, voltar a arrepender, mas não arrepende. Pode ser. que coisa terrível. Então, começou o inferno já, né? Nossa. Esse diagrama do Pai, Jesus e nós, no caso, poderia fazer um círculo grande, que é o Pai, que ele é maior de todos, e o fio saiu do Pai, né? Então, Jesus diz, eu estou no Pai e depois vocês em mim, né? Então, o círculo grande seria o Pai, que ele é Espírito, ele não tem corpo, né? Aí o filho saiu do Pai. Então, Jesus está no Pai e depois nós somos introduzidos em Jesus e Jesus em nós. Mas fala que o Pai está em Jesus também, né? Mas o Pai é maior do que o filho, né? Porque senão não tem sentido. Isso é a mesma coisa, né? Dois pais ou dois filhos. Então, tem pessoas que falam que tem igualdade em essência, né? Mas não há igualdade no papel, né? Papel diferente, né? O Pai e o Filho tem que ser diferentes, porque o Pai é Pai, né? É a mesma coisa de marido e mulher. Igual diante de Deus, mas tem papel de marido e papel de mulher e não são iguais esses papéis, né? Senão, perde o sentido da palavra. Tem confusão. E temos confusão na cena, né? Temos confusão. Temos muita confusão. O homem é melhor, tal e vai aproveitar, né? Isso é errado. Mulher é igual, então eu sou igual. Errado, né? Tem que ter equilíbrio do papel diferente, né? Certo? Eles são iguais iguais na essência, né? Mas o Pai é Pai e o Filho é Filho, né? É aquela passagem em Coríntios 15 é difícil de entender, mas está aqui, né? Está escrito. Mas como o Marcelo falou, tudo vai convergir através do Espírito Santo em Cristo, mas depois Cristo vai entregar tudo para o Pai. Então, assim, né? Porque na unidade aqui, no 18, Jesus já falou assim, não, não deixarei órfãos, mas a órfão se refere a Pai, não é? Não tem Pai, né? É. Então Jesus falou, olha, vou estar com vocês, então vocês não vão ficar órfãos, vou estar pelo Espírito, então vou estar com vocês. Então aqui Jesus já se fala até como um Pai. É? E lá em Isaías 9, 6, Ele fala como o Pai da eternidade, agora o Filho caiu, o Filho é o Pai, o Pai é o Filho. É, mas com cuidado, né? Não pode confundir os termos, mas tem que entender pelo Espírito, porque é só um, só Deus, né? Então Ele pode agir como o Pai, mas Ele é Filho em um sentido muito importante, né? Ele é Pai para nós, Ele é Filho para o Pai mesmo. Mas Ele é Pai para nós só no sentido de que Ele é procurador, o Pai, né? Porque, e o Senhor falou, no Espírito tem que entender o Espírito. Por que tem que entender o Espírito? Porque é o Espírito que faz com que o Pai esteja presente no Filho. Mas não quer dizer que o Filho e o Pai não seriam diferentes, eles são diferentes. Mas o Espírito une eles tanto em comunhão que quando Jesus está presente é a mesma coisa que o Pai está presente, porque Ele está unido. Mas se Ele não estivesse unido, não seria o Pai. Mas Ele está sempre unido, então não quer dizer que eles são iguais, eles são unidos, estamos vendo muito grande entre ser unidos e ser iguais. que se é igual não precisa de união, já é igual, né? Mas não é igual, é diferente. Mas a união faz ser igual. Se é igual vai ter confusão. Pai é filho, filha é pai, não tem sentido das palavras, né? Na revelação do casamento os dois serão um. É, os dois, casamento são dois, né? E resultado outro, terceiro, criança, né? Então isso prova que eles são unidos porque produzem outra vida. mas não são iguais no sentido de papel. Se a mulher tem essa doutrina, quem é mais espiritual vai dirigir o lar. Isso aí saiu da super-serose, aquelas coisas assim, tem muitos dons e tudo, né? Quem é mais espiritual vai dirigir o lar, né? Ou, por exemplo, se tem uma pessoa mais espiritual do seu próprio mulher, pode casar com ela e deixa a mulher porque tem uma coisa bem espiritual. Isso é heresia, né? Satanás mexendo, né? Então tem que cuidar o lado natural, físico, e tem que cuidar o lado espiritual, o lado da alma. Tem que cuidar todas essas coisas com muito cuidado, né? Com o engenheiro, com tudo assim, né? Tem que cuidar tudo pelo Espírito Santo, né? Quem vai ser? Isaías 9, 6, ele fala aqui já de Jesus como homem, se referindo a um menino, já fala de Jesus como filho, e aqui ele não fala o pai dos homens, fala o pai da eternidade, e já fala do conselheiro, e a gente vê lá quando fala do papel do Espírito Santo de convencer, se convence, ele aconselha. Então ele já se mostra até manifestando em espírito aqui, Isaías 9, 6, pelo menos eu entendo assim. Não, porque eu estou querendo falar que não tenha distinção de papel diferente. Eu sei que o pai, o filho e o Espírito têm em cada um o seu papel diferente e o seu propósito, né? Assim como o nosso em corpo, alma e espírito, o corpo tem um propósito, a alma tem um propósito, o Espírito tem outro propósito. Mas, eu não entendo se eu falasse que um é mais do outro, porque esses são um. Mas para ser um, tem que ter prioridade. O pai é sempre pai, filho vem do pai. Nunca teve uma época que não se houvesse filho. Mas o filho é mano do pai. Ele tem que sair do pai. Tem que ter uma ordem do universo. A ordem do universo é muito clara. Ele, cada momento, por exemplo, em João, ele quer honrar o pai, né? Ele honra o pai. Ele nunca fala que é igual ao pai. Ele, somos um. Mas ele honra o pai. Que o pai fala, eu falo. Que eu vejo no pai, eu faço, né? Então, é muito, muito claro assim, né? Mas a glória, devida tanto ao pai, quanto ao filho amigo, o poder, toda essa natureza divina, ele tem na mesma situação. Exatamente. Não tem inferioridade nesse lado de divindade, não. Igual eternamente. O filho foi gerado eternamente. Não tem sequência linear. Eternamente, né? Não tem início, não tem fim. Eternidade não tem seguimento linear. Nós temos. Não tem tempo. Então, o pai e o filho são um eternamente. Sem fim. Sem começo, sem fim. Então, isso é difícil para nós entendermos que estamos na quarta dimensão de tempo, né? Mas, às vezes, nós levantamos a perpendicular, né? Quinta dimensão no ponto de tempo e entramos nessa a hora vem e agora é. Jesus falou. Agora, a hora vem em tempo, mas agora é pela eternidade. Isto é vida eterna. Vida eterna não tem tempo. Não tem começo, não tem fim. Uma outra nível, outra dimensão. Três dimensões nós vemos. Quarta dimensão, tempo. Tempo. Por exemplo, a pessoa morre com 18 anos. Que idade ele tem na eternidade? Não sabemos, né? Mas ele não vai ter velho necessariamente nem bebê, né? Então, outra dimensão. Então, a hora vem tempo. Agora é. Estamos na outra dimensão. Três dimensões, quarta dimensão, tempo. E cinco dimensões entrando nisso, né? E o cientista fala que tem outra dimensão que eu não entendo. Eu não estou capaz de entender seis, sete, oito dimensão, não. Mas está procurando isso. mas infelizmente não vai achar chave como Einstein não achou porque não tem essa dimensão de eternidade, de entender as coisas espirituais, né? Ele não tem essa capacidade. Ainda mais assim, se Jesus tivesse sido gerado no fator tempo, ele não seria Deus, né? Porque Deus não pode ser criado. Se ele tivesse no tempo, não seria Deus. Ele não seria Deus, porque ele foi criado, ele não é um criador, ele é uma criatura. Uma criatura não pode ser Deus, como a gente teve lá e enche a origem. Mas você está falando a mesma coisa que o senhor falou aí. O tempo é cronológico, se ele fosse gerado no tempo, ele não seria Deus, né? Se tivesse alguma época que tivesse o pai sem o filho, Jesus não seria Deus, ele seria o ser criado. É, é, é. É gerado é da mesma espécie. Deus é Deus, Jesus é Deus. É, uma verdade eterna que não podemos entender com o nosso raciocínio, não. Mas é eterna. Ele é Pai eterno, Filho eterno, Espírito Santo eterno. Mesmo a Deus. Porque um não pode ser um sem ser três. Matematicamente falando. Nós temos entendido isso, né? Não tem jeito para um existir sem ser três. Então Deus é três. Ele criou matemática. Ele criou tudo, de nada, né? Elanir. Deus criou tudo, de nada, né? O homem é criador, né? Como Deus é criador, porque na margem dele. Ele cria música, né? Cria pinturas, cria máquinas, computador, indústria, livros, poesia, tudo, né? Tremendo, né? Mas ele cria das coisas que Deus criou, né? Ele tem talentos de Deus. Mas Deus, essas criações do homem mostram a grandeza de Deus, né? E tem interessante, muitos homens de criação, artistas, não têm moral, não. Geralmente não têm. O espírito de criação desce sobre eles, eles envolvidos com isso, às vezes morrem louco, né? Parece um espírito. Muitos poetas, né? Morrem com 30 anos e imoral e tudo, né? Interessante, né? Esse dom, mas ele tem o dom de criação não tem nada a ver com santidade. Não tem nada a ver com Deus, necessariamente. Mas vem de Deus. Vem de Deus. Ou mistura com o Satanás também. Tem pinturas e músicas que vêm de Satanás. Totalmente, né? Então, outro assunto, né? Mas a salvação do homem não é arte, não é coisas criadas. São a palavra de Deus escrita e revelada pelo Espírito. Isso é a salvação do homem. Oh, aleluia! Deus revelou a mim, como eu falei, né? que eu estava estudando a filosofia, Deus revelou a mim que não é filosofia que é salva. O homem criado, sim, o homem que veio na margem de Deus e praticaram e praticou isto é salvação. Então, isso é nossa salvação. mas pode a vantagem de Schaefer, por exemplo, ele entendeu o diferenço entre arte e salvação, né? Então, o homem pode, eu não sou, eu não acredito que desprezar a arte. Muita música clássica é muito melhor de música evangélica. Eu não aguento muita música evangélica. Sentimental e repetível e sem fundo, sem base, né? Mas a música clássica, naquela época, agora a música, não tem música clássica, mas para Mozart e Beethoven e Haydn, pessoas assim, oh, pode ter uma experiência espiritual só escutando, né? Porque eles estavam na época onde tem, onde teve verdades cristãs reinando, né? Na sociedade, né? Não que os compositores, compositores? Não que os compositores eram salvos, né? Infelizmente, muitas não eram salvos, né? Católica, por igreja, protestante, Bach, por exemplo, né? Talvez Bach era salvo, não sabe, né? Protestante, né? Randall era. Randall era. É. Mas não precisa de salvação para criar coisa maravilhosa que mostra Deus. Interessante, né? Deus é muito grande, viu? Então, seria bom aquele dia quando os homens, a sociedade cristã começa a produzir arte santificada, né? Assim, arte de Deus, né? Do Espírito Santo, não, essa mistura, né? Amém? quando ele fala assim, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Esse estará em vós, ele está se referindo ao batismo do Espírito Santo? Fala de novo. Porque ele fala assim, vós o conheceis porque ele habita convosco. Então, ele está falando dele mesmo, né? Jesus e estará em vós. Ele está falando do Espírito Santo que é ele ou está nele? É porque Jesus não pode estar em nós porque ele foi embora. Então, se fala Jesus está no meu coração, o Espírito Santo está no nosso coração. Então, Jesus está em nós pelo Espírito. É, pelo Espírito. A minha pergunta é ele está em nós pelo batismo do Espírito Santo? É. Pelo batismo? Se você quer falar sobre batismo. Então, estamos entrando em controvérsia entre batistas e espentecostais. É uma controvérsia que não tem fim. Ele não pode conhecer Jesus sem pelo Espírito Santo em nós. Se não tem batismo no Espírito Santo, são milhões de pessoas, não tem batismo e conhece Jesus muito melhor de milhões de espentecostais que conhecem. Então, aí começou essa controvérsia. Por exemplo, eu tenho passado muitos anos observando isso. Eu conheci batistas, metodistas e psicopais e tudo que têm melhor vida moral, financeira e tudo do que espentecostais. Porque eles têm batismo, mas muito misturado. Eles têm a habitação no Espírito. Exatamente. Tem a habitação do Espírito, não é derramamento do Espírito. E batismo no Espírito é muito importante, mas não estamos peregrinando até festas de tabernáculos, né? Então, temos passado muita coisa e então temos salvação através do Espírito Santo, mas habitando. Então, depois chegamos no século XX, restaurou o batismo com dons. Foi muito importante, mas não pode falar se não tem Espírito batismo, não está salvo. Tem habitação e tem derramamento. Agora, no livro de Atos era a mesma coisa, igual, né? batizando nas águas, recebeu o Espírito Santo com poder e dons. Não tinha diferença entre morada e derramamento, mas agora temos e não adianta negar isso, né? E o problema de batismo do Espírito Santo nos nossos dias é muito misturado e tem mais poder e tem mais falsidade, né? É um tipo de serra. Motosserra. Motosserra? É. Motosserra, né? Tem muito mais poder de destruir, né? Mas a motosserra é muito importante para construir uma casa, né? Mas tem poder de destruir também, né? Então, isso é batismo do Espírito Santo. Na nossa época é cheio de problemas sérios porque tem mais poder de desviar, né? de exaltar o homem, né? Mas não para jogar fora mas para ter cuidado, né? Santificar. A mulher de Deus missionária fala assim não tem batismo se não tem santificação antes de receber batismo ou logo depois perigo mesmo. Eu nunca esqueci o que ela falou, né? Se tem que ter ela cria cria santificação, né? Assim, com experiência. então ela fala assim não tem experiência de santificação logo antes ou logo depois o batismo tem muito perigo ela está verdade porque os dons enganam, né? Eu tenho visto homens com tremendo dons de conhecimento palavra de conhecimento sabe toda sua história e tudo, né? Mas é exaltado mesmo quase um Deus, né? O homem não consegue se relacionar com o poder, né? No Espírito Santo em Deus o Espírito Santo tem todo esse poder e não aparece agora o homem ele não parece que não pensa de receber esse poder e não aparecer, né? É É Por quê? Por quê? Você pode explicar isso um pouco as palavras? Alma Alma Vamos revisar um pouco É o que? Você achou? Eu estou querendo achar isso 1 Coríntios 15 e 27 Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés Quer dizer Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Eu posso acrescentar durante o milênio Mas quando diz Todas as coisas lhe estão sujeitas a Jesus Claro está que se executua aquele que lhe sujeitou todas as coisas o Pai E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Jesus pelo Pai Então também o próprio filho se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos Aceitou? Wender Rejeita Rejeita a escritura Este versículo difícil mas é a palavra de Deus Eu não tenho Eu sei que cada um tem uma solução diferente assim mas se um é superior ao outro não pode ser um Não superior papel diferente não superior Não superior Não superior Não superior papel diferente é definitivamente diferente Não superior Mulher não inferior do homem do jeito tem que entender isto não pode praticar superioridade sobre mulher no casamento mas ela tem papel diferente ela tem que aceitar e o homem tem que amar respeitar a mulher mas tem papel diferente é pai filho Espírito Santo Então Arrudo falou uma coisa interessante sobre o Espírito Santo Ele é contrário de toda outra pessoa que pessoas tendem de cumprir seu papel de definir mas o Espírito Santo quer cumprir o papel de ligar unir Essa preocupação de ser superior justamente é a semente do diabo Porque Jesus se submete ao pai mas ele não se sente inferior Ele tem toda a glória o nome de Jesus na terra por isso que as pessoas confundem batizar no nome do pai do filho do Espírito Santo mas o nome que foi dado na terra Pedro é muito claro há somente um nome debaixo do céu e a terra pelo qual o quarto seja salvo Então Jesus tem a glória de ter o nome Jesus é a manifestação do pai mas ele não tem dificuldade nenhuma de submeter ao pai e dar toda a única glória de volta para o pai É isso que Satanás não entende isso Satanás não entende isso Ele pensou que ganhou se crucificar Jesus Então Jesus habita em nós pela palavra mesmo que ele não seja batizado no Espírito Santo mas ele recebeu a palavra ele recebe o Espírito É o Espírito da palavra Espírito da palavra Então podemos assim na nossa situação confusa podemos esperar anos até ser batizado nas águas mas pode nascer de novo instantaneamente instantaneamente mas a ordem bíblica receber Jesus é ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo com poder isso é a ordem bíblica Atos 2 38 arrepender-vos ser batizado no nome de Jesus Cristo para remissão de pecados e receber o Espírito Santo isso é a ordem bíblica 3 em 1 pacote de 3 mas a ordem histórica com declínio e restauração pode ser por exemplo eu fiquei convertido sozinho sem batizar nas águas depois de batizar nas águas e não recebi imediatamente o Espírito Santo e geralmente isso acontece ele espera vários meses para dar uma curso sobre batismo e juntar várias pessoas e tudo então não está entendendo a ligação entre conversão e batismo nas águas então em Rubia e Tava nós começamos a querer restaurar isso e ser pessoas batizadas no mesmo dia e receber o Espírito Santo não não funcionou nossa situação tem que demorar para verificar se a pessoa nasceu de novo porque nós queríamos restaurar essa ordem e não queríamos pessoas ser convertidas sem batizar nas águas mas não deu tem que esperar Deus operar para restaurar doutrina apostólica quando tem doutrina apostólica pode batizar na hora e receber o Espírito Santo se não está cuidando vai falar em línguas antes de batizar na hora então essa é uma coisa da palavra ungida apostólica estamos procurando isto aleluia eu acho que como eu estava falando essa dificuldade de entender a questão do pai e o filho ser igual e a questão de submeter acho que é mais ou menos o que a gente recebeu eu só falo agora sobre a mulher e o homem ser igual e para mim agora foi eu vou mostrar lá aqui porque a gente recebe aquela cultura e a questão de inferioridade tem a mulher ser como algo a questão machista com a mulher como algo inferior já nasce com aquela questão ser mulher é inferior o homem é mais e tal aquela coisa toda então entendendo isso mas assim e tendo o mesmo entendimento disso que são iguais independente de qualquer coisa apenas a função que é diferente muda muita coisa muito importante muita perversão de moralidade e família e tudo assim não entender isso o homem na alma perverte tudo é seu chefe da casa começa até a bater mulher coisa séria que homem agora historicamente nós estamos tratando dois assuntos para lá eu aqui não é o do Wendor e da Elva são dois mas voltando para o da Elva que eu acho interessante que historicamente ele está dizendo aqui ele fala naquele dia ele está convosco e estará em vós então naquele dia que ele estava com eles sem ser glorificado e sem ser o Espírito Santo mesmo que eles criam na palavra dele o Espírito não estava neles então historicamente o Espírito só passou a estar dentro deles quando teve o batismo do Espírito no dia de Atos então ele estava falando está convosco e estará em vós então ela fez a pergunta estará em vós no batismo em Atos foi no batismo porque antes eles não tinham ele estava com eles mas depois no dia de Pentecostes ele estava dentro deles porque a conversão e batismo na Espírito Santo é a mesma coisa e na água senhor João senhor João eu fiquei me dúvida uma coisa a Irma estava falando do batismo e o senhor comentou do batismo quando tem batismo da santificação que seria estar em meio instantâneo e o Roberto falou de habitação então qual a diferença entre a habitação e o batismo nós temos esse batismo se não tem a santificação como é que fica isso batismo do Espírito é isso pode ter batismo do Espírito sem santificação e por isso é perigoso como a morte da serra esta missionária falou precisa santificação para usar batismo do Espírito certo corretamente porque batismo do Espírito com donos não garante santificação o batismo do Espírito só dá mais poder e donos e tudo mas santificação depende de andar no Espírito não receber donos ele fala se vivemos pelo Espírito Gálatas 5 25 se vivemos pelo Espírito andemos pelo Espírito então isto isto é doutrina do século 21 Romanos 8 inclinar pelo Espírito se temos Espírito certo se não temos Espírito não temos Cristo fora da negócio de batizar no Espírito Santo mas qualquer jeito se temos Cristo temos Espírito então a pessoa sem batismo do Espírito pode ser santificada a pessoa com batismo do Espírito pode ser santificada a coisa importante inclinar pelo Espírito em nós o Espírito de Deus se não inclinar se não andar no Espírito não tem santificação pode ter doutrina segunda obra da graça pode ter uma experiência maravilhosa mas tem que andar momento por momento pelo Espírito Santo em nós andar inclinar eu estava pensando aqui quando a Rússia falou então será que a gente pode pensar assim que quando houve o derramamento do Espírito Santo foi tipo assim o marco o marco da desse dispensação né dessa dispensação do Espírito entrar em nós será que pode pensar assim que quando ele falou se estará em vós realmente quando o ovo batia no Espírito Santo ele entrou tá naquela época naquela época e agora de lá pra cá foi liberada essa dispensação né foi liberada naquela época festa de Pentecoste historicamente veio declínio veio declínio perderam a Bíblia perderam Espírito Santo perderam conversão perderam tudo depois começou a voltar que coisa primeira que voltou palavra palavra escrita voltou era em latim isso não salva né então era uma cerimônia né então quando voltou a palavra em palavra vernacular né a palavra de alemão palavra de inglês palavra de francês então começou a luz brilhar nos corações e se a palavra de Deus brilha no coração porque como se a palavra entra no coração como pelo Espírito da verdade né o Espírito da verdade se tem verdade em português claro em proposições verbalizadas a Bíblia né sujeito verbo tudo né se tem isto a mente pode acordar com esta verdade e receber o Espírito da verdade e isto conversão então processo pela misericórdia de Deus sem batizar porque Deus está reservando essas coisas para restauração no inverso né inverso depois conversão pela palavra depois veio santificação com Wesley né depois veio batismo no Espírito século XX depois tem que ver a palavra apostólica restaurada né para estabelecer a igreja baseada na palavra de Deus com o Espírito Santo três testemunhas então uma coisa precisamos prosseguir não só conversando mas entrando nisso né é coisa para mim mais importante agora irmãos entender a palavra restaurada e inclinar para o Espírito né inclinar e Deus Deus cobre né Deus cobre pode ter paz agora sem inclinar pela coisa do Espírito né se fala alguma coisa que é verdade tem que andar nesta verdade se não tem que voltar atrás e começar de novo né treinar ele falou em Baixa Grande que se aprendemos errado praticamos errado é mas quando aprendemos certo praticamos certo Senhor João se eu falo século XX três coisas importantes foram restauradas palavra santificação e Espírito Santo não 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 vamos voltar para o começo da restauração foi foi 1300 né porque uma uma padre inglês começou traduzir na palavra do povo as escrituras né mas é processo aqui eu coloquei as coisas no século errado mas essas três coisas já foram restauradas né palavra palavra santificação palavra escrita santificação e o Espírito santificação não foi totalmente restaurado não porque foi a doutrina e uma experiência uma doutrina e experiência mas tem a santificação de andar com Deus isso eu acho que não foi restaurado e seria a nossa busca nesse novo século agora essa santificação pelos três testemunhos palavra espírito e comunhão é equilibrado isso é vida prática vida da comunidade é igreja gloriosa oh aleluia isso é nossa tarefa não tem outra coisa irmãos vamos entrar nisso né se começa mexer continuar no movimento carismático qualquer outra coisa assim a coisa coreografia dançando e corala não está perdendo tempo e tem perigo de poder ser se não lembra que eu falei a vida que não progrede fica amarelo essa semana eu estava conversando com o Ender e algo está na minha cabeça e tem me tirado sossego assim porque eu creio muito sabe no que o senhor colocou no meu coração naquele sábado e creio mesmo sabe que a gente pode viver uma vida sem pecado pode agora eu gostaria de entender mais o que é pecado o que é o pecado depende disso para a gente andar em santificação depende da gente entender o que é para nós pecado porque eu me pego eu estava conversando com o Ender a gente estava tentando lidar junto eu me pego todo no fim da noite eu vou tomar banho e me pego perguntando eu pequei hoje hoje eu pequei e as vezes eu não sei responder eu não sabe na minha na minha cabeça assim eu não fiz nada que agredisse a santidade de Deus nada que me 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 colocasse um peso de consciência sabe mas não sei se não sei o que está faltando uma definição mais de pecado o que seria pecado porque as vezes algo pode ser pecado para mim e não ser para o irmão pode não mas esses detalhes não me interessam mais do que qual é a outra pessoa que o Washington fala a verdade tem pecados e pecado pecado é árvore pecados fruto desta árvore certo mas qual foi o pecado que foi perdoado a nós o pecado da árvore ou os pecados os pecados foram perdoados mas vai produzir mais como você falou aquele dia eu peco eu recebi perdão peco de novo catatatata mas o pecado é homem no trono idolatria do homem ele está no trono egoísmo é pecado principal e produz todas as variedades então o pecado vai ser destruído por morrer sepultado em o velho homem o velho homem Adão tem que ser sepultado então isso é evangelho apostólico precisa restaurar isso não eu estou falando coisa mas tem que entrar nisto com revelação oh aleluia watch money tinha revelação de romano 6 estava em cima ele correu dentro desceu achei achei está uma coisa tremenda quando achar uma coisa de Deus de vida explode e não estava explodindo ainda vida 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 torrente de água águas correndo produzindo palavra profética mesmo vida andando naquele nível amando todo mundo não tem sensibilidade não tem implicação não tem sensível de pessoas ofendendo não depende de pessoas imagina não perdendo tempo consigo amando todo mundo não tem temor de falar de Jesus com outros eu tenho esse demais eu não falo toda minha vida que eu estou envergonhado de não falar de Jesus eu tenho Jesus eles não tem por que eu não falo e tem que explodir com essa vida e pecado é o homem no trono egoísmo não é verdade de Arrudo e Walshman entendeu isto santificação andar no Espírito se aquele dia você está pensando você tinha pensamentos impuros e tentações e tudo então oh Deus oh Deus eu quero andar contigo não faz muita coisa mas anda caia para frente é um processo andar tem essas coisas ele fala que o parceiro não pode voar na cabeça mas não faz ninho cabelo então tem que processo processo santificando e o próprio Espírito vai convencer também exatamente vai perder paz se pessoas fazem alguma coisa com raiva e um pouco de banda não quer olhar para aquela pessoa errado não só ir para perder perdão mas praticam sua própria mente não fica de mal perdoa você é melhor do que ela de jeito nenhum pior pior imagina ficando irado com a pessoa que você é pior orgulho Caim matou Abel nessa base queria saber porque o sacrifício de Abel é superior não devia perguntar se é superior perguntar porque não agradei a Deus isso é santificação andar mas se fala em João primeiro João se pecar você tem advogado primeiro ele fala quem nasce de João não peca mas se pecar tem advogado não fica derrotado se tem pecado mas fica crendo caindo e levantando perdoando outros e ser perdoado mas começa a andar mais e mais mais sensível ela é uma pessoa ela é uma pessoa que quer andar contigo ela é uma pessoa maravilhosa dia após dia ter amizade levanta não precisa orar com palavras oh Deus eu amo a ti quietinho meu amigo sentir isso ele perdoa sem pedir perdoa mas oh Deus oh Deus descende nossos corações se nós começamos relacionar com ele ele vai bem mais ele gosta do relacionamento se corresponde com ele ele vem mais entendeu ele está mais animado o processo o inverso é rejeitar rejeitar ele foge mesmo mas relaxa mais ele vem mais e mais a misericórdia de Deus dura para sempre como nós precisamos essa misericórdia dia e noite ele tem plano tem plano certinho para converger todos nós em um só senhor um só batismo e a heresia protestante que a gente acha que pode falar a verdade e não precisa do espírito da verdade a gente tem a palavra tem os donos e não são dessa pessoa que pode ficar sem a pessoa eu controlo é briga briga denuncia outros irmãos por causa de palavras briga escreve livros contra os irmãos preciosos irmãos preciosos pode ser errado mas escreve um livro denunciando é totalmente fora está pior pecado de heresia talvez outro irmão tenha heresia mas tenha heresia de orgulho exaltação Deus não gosta disso tem que perdoar constantemente perdoar e ser perdoado processo ajuda é dele é a misericórdia dele ele está você sente que está sendo ajudado eu sinto eu sinto encorajado tem que ser um processo mesmo tanto por falta de revelação desse andar no espírito nós hoje nos encontramos lutando contra o pecado talvez uma dúvida que a gente deveria tanto estar nela deveria estar buscando talvez uma revelação maior do que é andar no espírito em vez de nos ver preocupados em não pecarem acaba sendo uma forma de buscar a santificação humana não posso fazer isso não posso falar assim com meu irmão não posso agir dessa maneira que é pecado eu posso ser sincero vários códigos códigos de conduto tudo mas isso não vai resolver de ver a gente buscar buscar revelação iluminação andar no espírito o que é andar no espírito isso é uma iluminação eles quando recebem flecha o que seria andar no espírito alguém precisa buscar isso na profundidade o que é Deus andar no espírito nós temos na mente não desceu ainda para o espírito não é real tem que entender vocês não são devedores da carne isso explodiu quando eu vi isso eu não preciso eu não devo nada para a carnalidade essa tendência não devo porque se servir o que acontece tem esse lugar muito quente que Deus providenciou para os demônios então eu creio no inferno eu não quero ir lá para causa de castigo não quero frustrar por causa de Deus na minha vida Ele me criou para honrar Ele então não somos devedores à carne Romanos 8 não precisa pagar você é diferente você pode Deus entende não a palavra fala Deus mandamento Jesus falou pior ainda mais dura sermão do monte então esse é o nosso alvo e podemos vencer amém pelo Espírito Santo em nós podemos eu estava pensando aqui que esse andar no Espírito é sinônimo de relacionamento se eu tenho relacionamento com Ele então eu não vou ficar nessa frustração de peca e pede perdão peca de novo e pede perdão porque eu vou estar andando à medida que eu vou estar andando Ele vai estar me ensinando então a partir do momento eu pequei Ele me ensina voltar de novo mas sem frustração sem frustração porque tem intimidade tem amizade não dano não foi muito bom não foi bom não tem jogo não tem jogo assim mas inclusive isso perdoar outros na mesma hora eu entendi isso que Ele precisa ter perdão rápido tem que perdoar outros rápido mas a gente não deve trazer sobre nós uma condenação para ainda não ter chegado nesse estágio porque nós temos naquele sábado um entendimento dessa palavra mas só que nós sabemos que nós não temos andado de conformidade com ela de não mais pecar e mesmo que pecar pelo deslize o Senhor nos perdoa a gente sabe que nós ainda não chegamos nesse nível e é uma curiosidade porque acho que pelo que eu ouço o Beata vocês já tiveram oportunidade de ministrar esse seminário e talvez não sei outras pessoas já tenham ouvido isso e como a igreja não chegou nesse ponto ainda significa que nós também podemos não chegar nesse nível sabe dessa revelação porque não é algo tão simples na palavra mas é trazido com naturalidade pelo Espírito que nem o almoço mas você vai ficar preocupado com aquilo ali que é algo natural já pela sua caminhada com o Espírito mas ao mesmo tempo é uma coisa distante de nós de que? essa santificação mas essa libertação não tem necessidade de demorar qualquer pessoa ouve essa palavra vai começar procurar procurar e começar a andar e cair necessário mas levantar não tem demora pessoas podem brigar sobre quando Jesus voltar pode brigar mas não precisa discutir sobre começar a andar no Espírito agora chamando toda pessoa de começar a andar do Espírito você andando mais vai me ajudar em seu outro irmão processo né? Deus está chamando para isto é hora mesmo hora de santificar hora mesmo chamando para isto e à medida que a gente já está ouvindo e está correspondendo já estamos andando né? é porque senão a gente corre o risco de ficar só esperando 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 e nunca vem ela não devia esperar não começar a praticar sua vida particular com seus lugares e tudo né? na mente assim porque eu entendi o que ela quer dizer né? que na mente da gente é algo tão tremendo tão grande que parece que vai chegar ainda mas eu tenho compreendido esses dias que é uma questão que você crê que é grande mas você tem que crê porque a palavra vem e você crê à medida que você crê você vai andando nesse relacionamento com ele como o homem estava falando do santificação né? eu estava pensando então isso aí que ele estava falando sobre justiça própria e tudo não é santificação então na verdade santificação é relacionamento com espíritos com espíritos santo é santificação isso é santificação fora disso a justiça é relacionamento não doutrina não experiência mas andar relacionamento isso vai levar para santificação senhor João a gente assim posso dizer que hoje talvez é uma continuidade de Deus hoje o pai está falando alto é uma continuidade daquela palavra que deu aquele dia de não pecar que é andar no espírito então a solução para não pecar é andar no espírito eu queria ler que gava assim que 16 fala digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a consciência da carne na minha tradução fala assim por isso digo vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne então assim a palavra talvez hoje para essa indagação sobre o pecado que eu acho que é o que o Almeir falou é andar no espírito então nós temos que ter esse anseio no nosso coração mesmo de andar no espírito de buscar a Deus mesmo de ter esse caminhar com Deus que daí o pecado não vou ter mais desejo de pecar e a solução para não mais pecar está andando dia após dia com o não espírito ter essa comunhão com Deus ter relacionamento uma palavra que está ardendo no meu coração é amizade com Deus ter essa amizade esse relacionamento de amizade para conhecer os segredos para estar tendo essa comunhão então sinta-se que talvez hoje a palavra de Deus continua aqui em parar de pensar em não pecar porque às vezes eu fico muito preocupada eu estou pecando ainda mas Deus falou para não pecar mas a resposta para esse não pecar é ter esse andar no espírito viver no espírito dia após dia amém amém e buscar se eu não tenho ansiar até ter arrependimento porque eu não tenho anseio não tenho esse anseio no meu coração então eu tenho que arrepender mesmo buscar Deus Senhor eu quero te ansiar eu quero todo dia dia após dia ainda não tenho isso se eu tenho o batismo o Espírito Santo recebi o Espírito Santo tenho comunhão com Deus então eu posso buscar esse relacionamento e posso arrepender não posso não estou com muita amizade com a Ney eu posso me arrepender de não ter muita amizade com a Ney e começar a ter amizade agora a partir de agora não importa se eu não tive antes eu posso ter hoje exato amém amém aleluia eu quando o irmão João começou a falar desse derramar produzir esse habitar esse caminhar no Espírito teve um dia que eu estava na cama para mim foi uma experiência que marcou a minha vida procurando o versículo bíblico ali à noite já minha esposa dormindo do lado só o abajur ali em cima e nada de encontrar e de repente eu me vejo assim Espírito Santo é uma pessoa tu é uma pessoa me mostra onde está esse versículo e naquela mesma hora veio assim Hebreus 4.12 me criou um temor eu fui para debaixo da coberta ele fala ele fala ele fala fiquei ali quietinho assim ele fala ele fala mas com uma voz tão tão forte que eu digo é uma pessoa ele fala realmente então eu comecei a desenvolver mais esse relacionamento mais como uma pessoa andar realmente com ele e sempre quando acontece isso que Rosane está falando é algo que o Espírito que move a gente aí logo a pessoa buscar a pessoa porque eu creio que esse andar no Espírito é algo além do que a gente tem experimentado realmente até hoje uma pessoa mas qualquer amizade precisa cultivar então eu acho que a coisa primeira é ter tempo mesmo meia hora por todo dia só para ir com ele se não quietar ele não vem assim com vento forte ele vem com voz suave ele vem com voz suave ele tem que ter tempo quietinho não pedindo coisa mas só contemplando a beleza da sua santidade tem que ter tempo para Deus não fala comigo não tem tempo porque tem tem tempo tem que vir eu não sei como explicar mas tem o negócio de virar para ele virar oh Deus tem muita coisa para pensar muita atividade mas tem que ter tempo quietinho para eu quero ouvir a tua voz você tem esse tempo? isso é o problema muitas vezes as coisas não vem e a gente quer isso mas a gente eu não consigo assim mas você tem mas você então tem que ter uma hora ao invés de meia hora tem que quietar essas coisas não 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 perde esperança tem que ter tempo quando sabe que não vai ter problemas em outras coisas entrando e paciência para todo dia fazendo mesmo que não encontre se você for fidel essas vozes não podem te desanimar não os anjos vão marcar aquele tempo certeza se você dedicar nove e meia a dez horas está marcado na livro deles vai acumular e vai ter muito tempo não perde esperança tem que ter tempo com Deus as vezes as pessoas andam andando falando andando porque não fica só começa a andar falando assim pode falar alto Deus Deus dando tempo para ele para ele esta palavra vai produzir vai produzir ela está descobrindo que não tem esta amizade isto metade do problema descobrir que não tem então começa a andar com ele na solitude não perde a esperança viu não pode perder a esperança porque esta palavra é viva vai produzir fruto você começa a corresponder não precisa falar muita coisa só ficar quieto diante de Deus Deus que estou aqui ele te ama está buscando você muito mais do que você está buscando ele ele não gosta de telefone celular e qualquer coisa assim estou falando sério tem que fazer alguma mostrar que você tem tempo com ele não qualquer coisa o inimigo manda qualquer coisa toca na porta você tem que ter tempo com Deus mesmo ele se aumenta ele quer atenção e como a Arula falou marca aquele tempo fica fiel porque essas coisas que estamos conversando vai trazer frutos se você dar tempo para meditar cultivar se não fica esquecendo né aleluia aleluia podemos cantar alguma coisa laner então vamos cantar propósito dizer ficar pensar outra coisa né Obrigado.